Bom queridos, eu gostaria de convidá-los, abrir comigo as escrituras em Oseias, no capítulo 6, a partir do versículo 1 Quantos nos visitam nesta noite, além dos nossos amigos aqui à frente, já mencionados? Quantos estão pela primeira vez hoje no Mevan? Como é que essa igreja recebe os seus visitantes? Se você está aí do lado, estenda sua mão, dê um abraço caloroso, um sorriso carinhoso Sejam muito bem-vindos à casa do Pai Diz assim Vinde e tornemos ao Senhor Porque Ele nos despedaçou e nos sarará Ele fez a ferida e Ele mesmo a ligará Depois de dois dias, Ele nos dará a vida E ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante Dele O que mais me impressiona neste texto É o fato de que Ele foi mencionado pelo profeta Oseias No Velho Testamento Centenas de centenas de anos antes mesmo Do nascimento de Jesus Nós estamos aqui diante de um oráculo profético De uma revelação no Espírito Daquilo que aconteceria De fato e de verdade comigo e com você Com cada um de nós Porque essa mensagem, ela é trazida no coletivo Ela é acessível a todo aquele que crê Que Jesus Cristo é o seu Salvador Estamos aqui diante de um elemento profético A cruz do Calvário A cruz da nossa redenção Da nossa salvação Da nossa justificação Onde Jesus, pelo seu sacrifício vicário e expiatório Entregou a sua vida por cada um de nós E quando nós atentamos para esse convite Tudo fica diferente nas nossas vidas Não é tão difícil quanto as pessoas pintam Não é tão complexo quanto os autores escrevem Não é tão enxertado quanto o humanismo O secularismo tenta de alguma maneira contaminar É muito simples, muito leve e muito fácil Basta que nós venhamos confessar com a nossa boca E aceitar no nosso coração E toda a nossa vida Ela se enche da graça de Deus E uma transformação sobrenatural, inexplicável Começa a acontecer de dentro para fora Num nível que nós não conseguimos medir e nem imaginar Isso pode alterar todo o curso da sua vida Porque ele pode te salvar E além disso ele pode te curar Pode te libertar Pode te tirar de cativeiros mentais Que te aprisionam uma velha vida Pode te dar um novo rumo na sua história Reconstruindo a sua história de vida Refazendo a sua jornada E te colocando num nível muito maior Do que esse que você tem experimentado até hoje Esse é o de repente e a surpresa da cruz Aquilo que o Senhor pode fazer por cada um de nós Quantos creem, digam amém Eu como um estudioso inveterado Eu gosto de usar vários livros Minha esposa sabe disso Eu coloco os livros lá em cima da mesa E começo então a pesquisar A raiz de cada uma das expressões De cada uma das palavras E esse texto é um texto muito completo Ele é um texto que talvez daria Um grande seminário Daria uma grande conferência Porque cada um dos termos usados aqui pelo profeta Tem uma aplicação prática na nossa vida cristã No nosso cotidiano Na nossa história de transformação com Cristo A primeira delas é esse convite que o profeta faz Quando ele diz vinde Repita comigo vinde Essa palavra para nós é muito comum Porque nós O nome do Mevan Missões Evangelísticas Vinde Amados meus Então nós já aprendemos Desde o Integra A mencionar a palavra vinde Mas nós não imaginamos Que ela efetivamente seja um convite Do próprio Cristo Do próprio Senhor Para nós voltarmos ao coração de Deus Mas esse vinde gente Ele é um vinde Extremamente delicado De nós compartilharmos Porque esse vinde aqui Na raiz da palavra Na etimologia hebraica Significa Você participar de uma procissão fúnebre Imagina O profeta está convidando nós A prosseguirmos Rumo a um lugar de morte Obviamente morte do que? Morte da nossa velha maneira de viver Morte da nossa mentalidade caída e escrava Morte da nossa velha natureza adâmica Morte da nossa velha natureza caída Humana Racional Natural Terrena Que não nos leva a lugares excelentes em Cristo Quando nós escolhemos ir até a cruz Nós estamos caminhando Para a nossa própria morte Nós estamos investindo Na vida do Senhor em nós Há uma esperança De ressurreição Há uma esperança De glorificação Há uma esperança Onde nós vamos nascer de novo com Ele Da água e do Espírito E o nosso caráter será transformado A nossa mentalidade será mudada O nosso comportamento será realinhado Vai ser uma mudança Não apenas comportamental Não vai ser uma mudança somente geográfica Não vai ser uma mudança circunstancial Mas vai ser sobretudo uma mudança de natureza Uma mudança de dentro para fora Sabe, existe uma frase célebre De um filósofo contemporâneo que diz Para que nós venhamos a mudar e a crescer De uma forma Que as pessoas tenham que nos conhecer de novo Sabe aquela situação de você Reencontrar as pessoas na rua E ao falar com elas Elas perceberem que tem algo Diferente em você Que existe algo Que está carregando A sua fala Que existe algo Que está comunicando Por meio do seu coração Tem algo que emana Através da sua vida Que é diferente Que elas não sabem de onde vem Mas existe algo Que foi marcado na sua vida E te faz uma pessoa Altamente diferenciada E isso nasce desse processo De nós aceitarmos esse convite de Deus A morrermos para nós mesmos O segundo verbo Que esse texto fala É justamente de nós tornarmos Repita comigo Tornemos E essa palavra Tornemos Também no original Ela tem uma aplicação Muito interessante Ela é aplicada Quando o marido E a esposa Discutem Quando o marido E a mulher Brigam Quando eles Têm uma pequena Desavença E agora Eles precisam De uma Reaproximação Eles precisam Fazer as pazes E eles precisam Terminar esse momento De comunicação De uma forma íntima Ou seja O Senhor está dizendo Venha ter intimidade comigo Venha entrar no lugar secreto comigo Venha entrar no lugar Onde a solitude Onde a minha serenidade A minha tranquilidade A minha temperança O meu espírito Ele pode acessar o seu coração E colocar nesse lugar Sementes Preciosas Que vão germinar E vão produzir em você Uma árvore frondosa Nós temos discutido Um tema Nas nossas reuniões Do GPC Que é a nossa Plataforma De empreendedores Missionais E essa palavra Foi trazida Pela Aline A esposa do Il Em uma das nossas Mesas de comunhão E ela disse assim Pastor Eu tenho buscado Fortalecer as minhas raízes Porque eu sei Olhando para o futuro Que o Senhor Fará da nossa casa Uma árvore frondosa E ela vai dar Tantos frutos Que os galhos Vão se envergar E se nós não tivermos Raízes fortes Nós vamos tombar Então o Senhor Nos convida A nós fazermos As pazes com Ele Para que Ele engendre No nosso ventre espiritual Uma semente de vida Capaz de revolucionar A nossa história E mudar o nosso futuro O terceiro E grande verbo Desse texto É despedaçou Repita comigo Despedaçará E essa palavra Despedaçará Infelizmente Nós não temos aqui Ou temos talvez De uma forma figurada O pão Da ceia Porque essa palavra No hebraico Ela é a palavra usada Para rasgar Ou repartir o pão Entre as pessoas Isso fala de uma cura Nos nossos relacionamentos Que estão fragmentados Muitas vezes Nós construímos Alianças Que são alianças Passageiras Alianças momentâneas Alianças vagas Efêmeras São alianças Que não se sustentam Que não são de longo prazo Que são alianças Manipulativas Alianças que acontecem Por interesse Mas elas não são De fato E de verdade A relação Que o Senhor Espera Onde eu posso Me rasgar E servir de alimento Para o próximo Porque o relacionamento Verdadeiro É esse Qual é o verdadeiro Amor Se não aquele Que pode dar a vida Pelo seu Irmão Então eu preciso Ter a capacidade De me rasgar E disponibilizar Tudo o que eu sou Tudo o que eu faço E tudo o que eu tenho Sejam os meus recursos Minha capacidade intelectual Meus dons Talentos Habilidade Tudo o que eu sou Tudo o que eu tenho Tudo o que o Senhor Colocou dentro de mim Para servir o próximo Quando eu tenho Essa mentalidade De me repartir Para que eu seja Alimento para todos Como Cristo Que foi partido Na cruz do Calvário Foi moído Na cruz do Calvário Pelos nossos pecados Pelas nossas transgressões Pelas nossas falhas Nossas limitações Ele se fez Esse pão Que se repartiu No momento da ceia No momento em que ele estava Entre traidores No momento em que ele estava Entre duvidantes Ou no momento em que ele estava Entre figuras Que iriam Esquecer Que os que caminharam com ele Por três anos Que ele estava diante de figuras Que iriam abandonar Aquela missão Ele rasgou o pão E disse Esse é o meu corpo E obviamente Que ele não estava falando Só do pão Embora nós tenhamos Que ter essa Visão Sacra Sacramental Do que é O pão Da ceia do Senhor Porém Ele estava falando Dele mesmo E estava falando Que essa seria Uma missão De cada um Daqueles discípulos Que se tornariam apóstolos Que assim como ele Estava rasgando Aquele pão Ele seria rasgado Por amor de muitos E aqueles discípulos Que estavam dispostos A segui-lo Também deveriam se rasgar Para servir Para servir As nações Se hoje Eu e você Estamos assentados Nessas cadeiras É porque Aqueles homens Que estavam Engajados Naquela mesa Eles entenderam Essa mensagem E se rasgaram Diante do Senhor E disseram Usa a minha vida Como um pão Que pode ser moído E distribuído Como alimento A todos aqueles Que querem mudar A sua história De vida E aí existe um texto Aqui Que diz que Ele fez a ferida E ele A ligará Eu não quero ser O advogado Do diabo Não sei se você Já assistiu Esse filme Quero desafiá-lo A assistir Obviamente Sem crianças Na sala Mas é importante Que nós venhamos Pensar Que muitas Das situações Complicadas Muitos Dos desafios Muitos Dos problemas Muitas Das desilusões Frustrações Que acontecem Na nossa caminhada E durante a nossa jornada Elas não foram provocadas Pelo diabo Elas foram permitidas Pelo próprio Deus O diabo É o diabo de Deus Ele é um cão Na coleira Ele só pode ir Ao limite Que o nosso Deus Determinar Assim como foi com Jó Então não há nada Que nós tenhamos Vivido na nossa vida Que não tenha servido De adubo Para o nosso crescimento Para o nosso desenvolvimento Que não tenha servido De adubo Para a nossa evolução Que não tenha servido De adubo Para que nós pudéssemos Crescer no Senhor Então ele permite Situações difíceis E complicadas Situações Muitas vezes Que nós Gostaríamos de esquecer Perdas Danos Lutos Tristezas profundas Que nós Que nós gostaríamos De apagar Da história Da nossa vida Mas elas são Extremamente necessárias Porque foi no momento Da dor Foi no momento Da tristeza Foi no momento Da apatia Foi no momento Do vazio Foi no momento Em que nós buscamos Uma resposta Existencial Que nós olhamos Para nós mesmos E dissemos Não há nada Em nós Que possa mudar Essa situação Que possa transformar Esse contexto A única solução É Jesus Porque Cristo É suficiente Repita assim comigo Jesus É suficiente Então entenda Ele fez a ferida E ele vai Se responsabilizar Em religar Basta que nós Tenhamos paciência Basta que nós Tenhamos resiliência Basta que nós Tenhamos esperança Basta que nós Venhamos aguardar Porque ele É fiel Para cumprir Aquilo que ele Prometeu Ele não é Homem Para mentir E nem filho do homem Para voltar atrás A sua palavra E todos os planos Dele jamais serão Frustrados Aquilo que ele Desenhou na eternidade A respeito da minha E da sua vida É no tempo certo Sim Ele virá E ele cumprirá E você verá Que tudo aquilo Que você passou Foi necessário Foi extremamente Enriquecedor Porque você aprendeu Tanto no momento Da dor Você cresceu Tanto no momento Da dor Que você passou Por toda essa situação E se tornou Alguém Diferente Do outro lado Nós precisamos Dos momentos De deserto Nós precisamos Do momento De solidão Nós precisamos Dos momentos Em que Nós nos sentimos Abandonados Por quê? Porque é nesse momento Que nós entendemos Que a única esperança Nossa única expectativa Deve estar firmada Em Cristo Porque o sim E o amém Vem dele Se isso não estiver No plano de Deus Eu não quero Porque muitas vezes Por conta Da nossa insistência Por conta Por conta Da nossa Teimosia Porque o nosso coração É richoso Orgulhoso Teimoso Nós queremos Insistir em algo Que Deus não tem Para as nossas vidas Mas por conta Da sua infinita Graça e misericórdia Ele permite Que determinadas Coisas aconteçam Para agradar O nosso coração E quando nós Conquistamos Aquilo que nós Tanto almejamos Quando nós Encontramos Esse lugar Que nós Tanto desejamos Nós descobrimos Que aquilo Não significa Nada Se ele não Estiver ao nosso lado Isso não vai ter Significado Na sua vida Se Jesus Não estiver ao seu lado Para celebrar Esse momento Nós precisamos Entender Que ele É quem fez A ferida É difícil Você olhar Para um Deus De tanto amor É difícil Você olhar Para um Deus Tão misericordioso É difícil Você olhar Para um Deus Tão compassivo Tão tardio Em irar-se Um Deus Que tem uma visão Ele que não tem amor Ele é amor Ele emana amor Você olhar Para um Deus Tão amoroso E saber Que ele Que permitiu Tantas coisas Difíceis Na sua história De vida Porque ele Estava escrevendo Todos os seus dias No seu livro Mas nele Repita assim comigo Nele Está o poder De revigorar Essas feridas Nele está o poder Curativo De todas Essas dores Nele está A resposta Para todos Esses conflitos Nele Estão Todas as nossas Indagações Mais profundas Da nossa existência Ele nos Revigorará Sabe o que Essa palavra Revigorará Significa No original Ele está dizendo O Senhor É capaz De te tirar De um lugar De dor E de ferida E te levar Para um nível De vida Pleno Ele tem Plenitude De vida Para nós Ele tem Prosperidade Saúde Ele tem Uma vida Leve Uma vida Onde nós vamos Enxergar Beleza Na singeleza E na simplicidade Do viver Onde nós vamos Enxergar Poesia Nas pequenas Coisas que passam Diante dos nossos olhos Porque nós vamos Começar a dar valor Para coisas Que hoje Já não se dá Mais valor Porque agora Nós não temos Mais a nossa Ótica Mas como nós Corremos Para a cruz Nós passamos Ter a ótica Da cruz Perante O mundo E aí Por último E não menos Importante O profeta Conclui a profecia Dizendo Nós Viveremos Diante Dele E olha só Que interessante Pastor Lapa No original Essa palavra Viveremos Diante dele É a mesma Palavra Usada Quando um médico Usa um desfibrilador Para reanimar Uma pessoa Que está em morte Nós estávamos Mortos Nos nossos Delitos E pecados E você pode dizer Mas aquela pessoa É tão perfeita Ela paga Os seus impostos Em dia Ela tem um Casamento Lindo Nunca traiu A sua esposa Ela nunca Enganou O seu marido Os seus filhos São exemplo São pessoas Bem sucedidas É uma pessoa Ética É uma pessoa Moral Uma pessoa Que tem um bom Testemunho Na comunidade Em que está É uma pessoa Que só falta Jesus Olha que lugar Nós colocamos Jesus Como se fosse A última coisa Que faltasse Para aquela pessoa Ser completa Na verdade Se falta Jesus Para alguém Falta Absolutamente Tudo Essa pessoa Ela pode ser Abastada Essa pessoa Ela pode se sentir Completa Essa pessoa Pode ter uma Conta gigantesca Na Suíça Essa pessoa Pode ter investimentos De rendimento Altíssimo Essa pessoa Pode ter uma Família saudável Linda ao redor Da sua mesa Mas se ela Não tiver Jesus No seu coração Saiba que não Existe esperança Para que ela Seja reanimada Porque Todos nós Nascemos Com o pecado Adâmico E se nós Não passarmos Pelo novo Nascimento Da água E do espírito Se nós Não aceitarmos A Jesus Como nosso Único E suficiente Salvador Não encontraremos Descanso Para as nossas Almas Deixa eu dizer Uma coisa A vocês Quando Deus Se apresentou A Moisés E essa é uma Palavra muito Apropriada Para o dia De hoje Quando nós Falamos do Ceder De Pessa Que é a Passagem Judaica Hebraica Do Egito Que simboliza A velha vida De pecado E de escravidão E passamos Pelo termo Do deserto Que é o processo De limpeza De transformação E acessamos As campinas De Canaã A terra deleitosa Que mana leite e mel O lugar da abundância Da plenitude Quando nós Vivenciamos isso Nós lembramos De Moisés E o encontro Com ele Com o grande Eu sou Foi lindo Foi perfeito Foi maravilhoso Foi extraordinário Nós costumamos Dar nomes Tão maravilhosos Para coisas Tão comuns Venha Venha Para essa Imersão Ela será Extraordinária Venha Para essa Convenção Ela será Transformadora Venha Para essa Conferência Ela será Épica Não querido Transformador Épico Revolucionário É você ter O encontro Com Cristo E a sua Vida mudada Porque quando Você tem O encontro Com Jesus Quando você Olha nos Seus olhos De fogo Quando você Olha para o Seu coração A sua vida É completamente Mudada E quando você Tem esse encontro Verdadeiro Não há mais Como você Viver enganado Porque agora Você já tem A responsabilidade Quando Moisés Ouviu a voz De Deus E Deus disse Eu sou O que sou E eu sou O que serei E não haverá Diante de ti Outro Deus Ele estava dizendo Existem outros Deuses Eles são Falsos Eles são Enganadores Eles Acabam Inebriando A cabeça Das pessoas Entorpecendo Os sentidos Das pessoas Eles são Feitos Exatamente Na medida Das pessoas Há um termo Dentro da teologia Que nós chamamos De deuses Antropomórficos Você sabe o que é isso? Nós fizemos Deuses De acordo Com a nossa Vontade Talvez o seu Deus seja O dinheiro Seja o poder Seja o status Seja a fama Talvez o seu Deus Ele seja Qualquer outra Coisa Sua carreira Profissional Ou até Mesmo Seu ministério Mas há Único Deus Que precisa Ser adorado E Ele É o Deus Verdadeiro E não Há outro Deus Mas para nós Passarmos Por esses Processos Nós vamos Ter que Entender O que Deus deseja De nós Em cada Uma Dessas Fases E eu Gostaria De falar Com você Sobre as Fases Que antecederam A crucificação E a primeira Delas É o julgamento Dos religiosos Eu não sou Contra a palavra Religiosidade Eu não sou Contra o termo Original Dessa palavra Porque ela Significa Religare Ou seja A conexão Entre o coração Do homem E o coração De Deus Mas eu tenho Percebido Que a espiritualidade Ela tem virado Um nicho De mercado Altamente rentável Para muitas Pessoas Que só pensam Em obter lucro E quando Você passa Pelo julgamento Dos fariseus Dos saduceus Dos escribas Que eram As autoridades Espirituais Da época E aí Lucas Capítulo 20 Versículo 45 Se o Diácomo Estiver comigo Ele joga ali Para a gente Lucas 20 45 Diz assim E ouvindo todo o povo Disse Jesus Aos seus discípulos Guardaivos Dos escribas Que querem andar Com vestes Cumpridas Amam a saudação Nas praças E as principais Cadeiras Nas sinagogas E os primeiros Lugares Nos banquetes Eles Devoram A casa Das viúvas Fazendo por Pretexto Longas orações Este Receberão Maior Condenação O Senhor O Senhor Está aqui Batendo Veementemente Que existe Uma estirpe De pessoas Que não estão Interessadas Em entregar O seu coração Completamente Ao Pai Mas seguir Uma vida Litúrgica Cheia de Dogmas Cheia de Práticas Que são Vagas Que são vazias Que não Comunicam Absolutamente Nada E quando Ele bate De frente Com essas Estruturas Religiosas Ele está Dizendo Servir a Jesus Não é Você participar De uma Estrutura Física Embora o Congregar Seja extremamente Importante Mas chegou Um tempo Em que o Senhor Quer quebrar Alguns dos nossos Paradigmas Religiosos Muitos dos nossos Conceitos Pré-estabelecidos Sobre religião Muitos de nós Vivemos uma Cultura religiosa Familiar Que está Fragmentada Dentro do nosso Coração Enraizada Dentro da Nossa alma E nós nos Achamos Traidores Quando nós Pensamos Diferente Daquilo que Nos foi Ensinado Mas Deus Está nos Chamando a Uma mudança De hábito A uma mudança De rotina A mudar A nossa Forma De pensamento Que hoje Ela está Inadequada Para o perfil Do reino O Senhor Está nos Chamando Para uma Nova Realidade Nós Temos Uma forma Religiosa Muito Sistemática De servir A Deus E isso Tem deixado Deus De fora Das nossas Vidas E o Senhor Está dizendo Saiam Das suas Zonas De conforto Saiam Das suas Acomodações Se Livrem Do espírito Da passividade Saiam Dessa vida Ritualística Cerimonial Sem sentido Que já Não comunica Mais nada Com você Não transforma Seu casamento Não muda O futuro Dos seus Filhos Não dá Um novo Prisma Para o seu Futuro Por que? Porque o evangelho De Cristo Ele é uma Contra cultura Ele é uma Mudança De padrão Mental E nós Precisamos Acessar Esse lugar Onde tudo Fica Diferente Nós estamos Nos tornando Muito previsíveis Em relação A glória De Deus As pessoas Já sabem Mais ou Menos Como Ministrar Para tocar O coração Das pessoas Com várias Artimanhas Ligadas A comunicação Mas sem A unção Elas viraram Profissionais Da fé E fazem Isso De uma Maneira Mecânica Então Hoje Nós vimos Um movimento Teológico Que trabalha Em defesa Das suas Teses Com seus Versículos Prediletos Decorados Trabalhando Em causa Própria Com frases De impacto Pessoas Que cantam Que adoram Que já sabem Exatamente Quais são As notas Musicais Que fazem As pessoas Sentirem Arrepios Qual é A letra Da música Que pode Soar Diferentemente Nas emoções Das pessoas Cultos Psicologizados Cultos Terapêuticos Voltados Ao aliciamento Da alma Não numa vida No espírito Não adianta Deixa eu explicar Para você Você pode Participar Da maior Imersão Da sua vida Você pode Mergulhar Na maior Conferência Da sua vida Você pode Entrar No maior Retiro Da sua vida Mas se você Não tiver O espírito De vida E luz No seu coração Você terá Uma mudança Superficial Somente No campo Da psique Somente No campo Da alma Porque o seu Espírito Não foi alterado Para que o nosso Espírito Seja alterado Que é a matriz Da nossa Consciência Que é a matriz Da sabedoria Que é a matriz De novos valores Nós vamos precisar Ter um contato Mais próximo Com Jesus A religião Virou Uma espécie De manipulação De massa E a espiritualidade Virou um novo nicho Lucrativo De mercado E isso Para nós É um grande problema Sabe porquê Porque em atos Dos apóstolos Quando Jesus Já não estava Mais entre eles Eles se reuniam De forma unânime Conforme as orientações Do mestre Mas eles não sabiam O que iria acontecer Nós precisamos A voltar A ser surpreendidos Por Deus A chegar Num lugar E abrir O nosso coração Para receber O que Deus Deseja comunicar Porque Deus Quer mudar Coisas De lugar Dentro de nós Senão Nós não Alcançaremos A plenitude O lugar Que Ele Deseja E nós Muitas vezes Somos muito Meninos Para algumas Coisas Somos muito Imaturos E nós Precisamos Perder Não a inocência Mas a essa Espécie de Imaturidade Ou ingenuidade Que não nos A ajuda A mergulhar Mais profundamente Em Deus Se existe Uma coisa Que você Precisa Fazer É ir Além do Terceiro Porquê Segundo Julgamento Que nós Passamos É o julgamento Sacerdotal Marcos Capítulo 14 Versículos 53 e 61 Jesus É levado A Caifás Que é o Sumo Sacerdote Vai chegar Um momento Na sua Vida Que você Vai dizer Eu não Posso Mais caminhar Do jeito Que eu Estou Caminhando Vai chegar Um momento Na sua Existência Que você Vai dizer Para você Mesmo Eu não Posso Mais andar Do jeito Que eu Estou Andando Existe Algo Maior Para ser Descoberto Existe Um negócio Melhor Para ser Explorado E eu Estou Vivendo Aqui Correndo De um Lado Para o Outro Sendo Que isso Está Disponível Para Alcançar E eu Não Consigo Mas Deixa Eu Dizer Uma Coisa Quando Você Descobre Essa Visão Clara Quando Você Tem Seus Olhos Abertos Para Essa Visão Específica Que é Essa Visão Do Reino De Deus O Seu Posicionamento Ele Começa A ser Questionado E Pessoas Que você Não Imaginava Começam A levantar Se Contra Você Por Conta Das Posições De Alinhamento Que você Começa A Tomar Na Sua Vida Já Disse Alguém Um dia Que Visão Mais Visão Igual A Divisão Não Há Como Nós Termos Dois Moisés No Mesmo Deserto Eu Sei Não Deveria Ser Assim Nós Deveríamos Ter Pais Espirituais Que Compreendessem Que Seus Filhos Espirituais Carregam Algo Diferente E Eles Deveriam Cooperar Com Desenvolvimento Dos Seus Filhos Para Levá-los A Um Lugar De Legado De Continuidade Mas Infelizmente Acontece Uma Ruptura Acontece Uma Quebra E Essa Ruptura Ela Gera Sequelas Emocionais Terríveis Nos Nossos Relacionamentos Aqui Caifás O Sacerdote Ele Mostra Um Modelo De Poder E De Autoridade Mas Que Testemunha Falsamente Contra Nós Como Nós Lidamos Com A Nossa Carne Quando Alguém Se Levanta E Nos Calunia Como Nós Lidamos Com O Nosso Ego Quando As Pessoas Contam Histórias Irreais Acerca Da Nossa Vida Como Nós Lidamos Com A Nossa Carnalidade Quando Nós Somos Envolvidos Em Teias De Manipulações Situações Embaraçosas E Nós Somos Colocados Em Lugares Em Que Tramam Contra Nós Pelas Costas Confabulam Para Puxar O Nosso Tapete A Bíblia Diz Que Jesus Quando Foi Apresentado Diante Do Sacerdote Ele Foi Questionado E Eu Quero Ler Com Você Esse Versículo Rapidinho Que Diz Assim E Levantando Se O O Sumo Sacerdote No Sinédrio Imagine Gente Uma Figura De Autoridade Político Religiosa Que Pergunta Jesus Nada Respondes Esses Aí Que Testificam Contra Ti Mas Ele Calou Se Repita Assim Comigo Calou Se E Nada Respondeu O Sumo Sacerdote Lhe Tornou A Perguntar E Disse Lhe És Tu Cristo O Filho Do Deus Bendito E Ele Diz Se Tu Dizes Olha Aqui Para Mim Vai Chegar Um Momento Que A Sua Maior Arma Será O Silêncio Vai Chegar Um Momento Na Sua Trajetória De Vida Que A Sua Melhor Ferramenta Será Você Ficar Com A Boca Fechada Será Você Aquietar Deixar Que O Senhor Justifique As Suas Atitudes Que O Senhor Guerreia As Suas Guerras Você Não Precisa Ficar Dando Satisfações E Satisfações Por Contra Dos Seus Posicionamentos Deixe Deus Pelejar Por Você Você Acha Que Jesus Não Estava Garantido Sabendo Que Ele Estava Cumprindo O Propósito Do Pai Que Mesmo Que Ele Fosse Para Cruz E Passasse Por Aquela Situa Vexatória Humilhante Sendo Exposto Nu Naquela Cruz Apanhando Sendo Defraudado Diante De Toda Aquela Multidão Ele Ao Terceiro Dia Não Seria Ressuscitado Em Glória E Não Experimentaria Uma Nova Vida Em Deus Claro Que Ele Sabia Por Isso Ele Tinha Uma Expectativa De Que Por Mais Que Ele Passasse Por Momentos Difíceis Ele Havia Transitado Por Esses Momentos Mas Ele Ainda Não Havia Chego Ao Final Só Que Deixa Eu Lhe Dizer Uma Coisa Bate Na Pessoa Que Está Ao Seu Lado E Diga Assim O Recado É Para Você A Bíblia Diz Assim Bem Aventurados Sois Quando Levantarem Se Contra Você E Disserem Questões Falsamente Em Relação A Sua Vida Quando Você For Vituperado Ou Seja Você For Perseguido Exposto Mas Essas Pessoas Estiverem Falando Calúnias Que Não São Realidade Sobre A Sua Vida Então As Pessoas Vão Poder Falar Falsamente E Você Vai Receber O Presente De Deus Chamado O Que A Bem Aventurança Sabe Por Que Porque Você Não Deixou Rastros Errados Olhe Para A Pessoa Que Está Ao Se Lá Diga Se Não Deixa Rastro Leve Uma Vida Limpa A Ponto Que As Pessoas Não Olhem Para Sua Vida E Encontrem Motivo Para Te Perseguirem E Aí Se Posicione Em Deus Mas Se Eles Encontrarem Alguma Coisa Nova Criatura É Eis Que Todas As Velhas Coisas Se Passaram E Tudo Se Fez Novo Não Responda Por Um Tempo Em Que Você Era Ignorante Não Responda Por Um Tempo Em Que Você Era Inconsequente Não Responda Por Um Tempo Em Que Você Não Sabia O Que Você Estava Fazendo De 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 É Inteligente Deus Trabalha De Uma Maneira Racional Deus É Estratégico Ele Vai Encontrar Meios De Te Tirar Dessa Situa Deus É Preciso Ele Tem O Tempo Certo Para Deixar Você Vivenciar Determinadas Circunstâncias Que São Necessárias Para Sua Evolução Só Que Tudo Isso Por Mais Negativo Que Seja Diante Dos Seus Olhos É Apaixonante É Consumidor Porque Você Sabe Que Você Não Está Nas Mãos Do Diabo Você Está Nas Mãos Do Próprio Deus Que Está Tratando Do Seu Caráter Ah Que Coisa Boa É Descer A Casa Do Oleiro E Ver Como Oleiro Trabalha Como É Bom Ver Ele Quebrar O Vaso Vê-lo Quebrar O Vaso Esmiuçar O Vaso E Refazê-lo Todo Novamente De Dentro Para Fora Vai Chegar Um Tempo Na Sua Vida Que Você Vai Ter Que Tomar Decisões Radicais Repita Assim Comigo Eu Preciso Ser Mais Radical O Terceiro Ponto É Contra O Sinédrio Você Vai Encontrar Esse Texto Em Mateus 27 Do 1 ao 4 E Chegando Amanhã Todos Os Príncipes Dos Sacerdotes E Os Anciãos Do Povo Formavam Juntamente Um Conselho Contra Jesus Para O Matarem E Baniteando O Levaram Ao Presidente Quem Pôncio Pilatos Então Judas O Que O Traíra Vendo Que Fora Condenado Trouxe Arrependido As Trinta Moedas De Prata Os Príncipes Dos Sacerdotes E Dos Anciãos Dizendo Eu Pequei Traindo Ora É Contigo Qual É O Terceiro Grande Estágio Que Antecede A Crucificação Que Muitos De Nós Somos Submetidos Ao Processo Da Traição Judas Cuidava Das Economias Do Ministério De Jesus Ele Era Um Homem De Extrema Confiança E Jesus O Chamou De Amigo Sabe Por Que Porque As Pessoas Que Te Traem Elas Não São Suas Inimigas Elas São Cooperadoras Para O Propósito De Deus Se Cumprir Na Sua Vida Jesus Sabia Que Judas Iria Traí-lo Sabe Como Com Um Beijo E Ainda Disse Para Judas Vai Faz O Que Tu Tens Que Fazer E Mesmo Assim O amor Dele Por Judas Não Mudou Então Não Se Preocupe Com Os Traidores Sabe Por Que Porque Os Traidores Terminam De Uma Maneira Muito Trágica Eles 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 Lançam Dos Penhascos Da Vida Porque Eles Não Encontram Sentido Na Existência Eles Fazem Isso Por Competição Fazem Isso Por Inveja Fazem Isso Por Conveniência Fazem Isso Por Necessidade Eles Não Entendem O Propósito Do Por Que Eles Estão Aqui Então Não Há Nada Pior Eu Sei Disso Do Que Você Se Apunhalado Pelas Costas Justamente Pelas Pessoas Que Você Mais Ama Você Se Enganado Pelas Pessoas Que Caminham Ao Seu Lado Com Você E Aí Enquanto As Calúnias Elas Permanecem Dentro Das Quatro Paredes Quando Ninguém Sabe Ainda Assim É Tolerável Mas Quando Nosso Nome Quando Nosso Coração É Levado Para Boca Dos Leões Para Cova Dos Leões A Gente Se Arrepia Foi O que Judas Fez Judas Entregou Jesus De Mão Beijada E Jesus Ele Estava Tão Vulnerável Olha Só O Modelo De Jesus Para Nós Você Não Precisa Criar Uma Blindagem Emocional Espiritual Física Para Se Proteger Das Acusações Dos Traidores Sabe Por Que Jesus Estava Tão Vulnerável Que Para Para Os Soldados Descobrirem Entre Os Discípulos Quem Era Jesus Ele Teve Que Beijar Porque Jesus Estava Vestido Exatamente Igual Os Outros Discípulos De Uma maneira Simples Jesus 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 Tinha Absolutamente Nada Que O Fizesse Ressaltar Diante Da Grande Multidão Ele Era Um Homem De Dores Um Homem Experimentado No Trabalho Não Havia Beleza Nele Para Que O Desejássemos E Aí Sim Na Hora Nós Sentimos A Dor Da Traição Mas Sabe Qual É O Problema Quando A Gente Guarda Essa Amargura No Coração Por Isso Libere Os Traidores Deixam Que Eles Sigam A Vida Deles Porque Uma Hora Ou Outra Eles Vão Encontrar Um Penhasco Se O Senhor Não Tiver Misericórdia Deles Na Hora Você Critica Essas Pessoas Pela Falta Do Seu Crescimento Você Diz Ah Eu Não Consegui Alcançar O Que Eu Desejava Por Conta De Fulano Eu Não Alcancei O Lugar Que Eu Almejava Por Conta De Cicrano Aconteceu Uma Situação Difícil Na Minha Vida A Culpa Foi Daquele Camarada Queridos A Culpa Não É De Ninguém Foi Deus Que Permitiu Que Você Fosse Tratado No Seu Ego No Seu Orgulho Na Sua Soberba Para Que Você Fosse Esmiuçado Para Que Ele Fizesse A Ferida Para Sará Então Porque São Permissões De Deus Para Te Deixar Mais Quebrantado Mais Parecido Com Jesus Mais Parecido Com Cristo Então Limpe O Seu Coração Da Amargura Limpe O Seu Coração Da Indiferença Limpe O Seu Coração Do Desprezo Limpe O Seu Coração Do Orgulho Ferido Porque A Única Coisa Que Vai Acontecer É Você Continuar Caminhando Em Sangue Sangrando Machucado Ferido Quem Vai Perder Vida É Você E Aí Nós Temos O Quarto Processo Repita Comigo Quarto Processo Que São As Acusações Lucas 23 Dos 6 Ao 7 Diz Assim Então Pilatos E Todo Mundo Já Conhece Né Esse Texto Ouvindo Falar Da Galiléia Perguntou Se Aquele Homem Era Galileu E Sabendo Que Era Da Jurisdição De Herodes Remeteu A Herodes Que Também Naqueles Dias Estava Em Jerusalém Esse Aqui É O Episódio Em Que Pilatos Lava As Suas Mãos Eu Lembro Que Uma Vez Nós Fomos Fazer Uma Peça De Teatro E Aí A Deixa Que Um Dava Né Pro Outro Que Era O Personagem Do Pilatos Lavar A Mão Não Ficou Muito Clara Aí Esqueceu De Lavar A Mão Olha Que Que Cena Completa Né E Aí Ficou Um Silêncio Né Na Peça Teatral Um Olhando Para A Cara Do Outro Sem Saber O Que Fazer E Aí Começaram A Se Comunicar Com Os Olhando Para A Bacia E Aí Ele Não Saindo Do Personagem Né Levantou O Dedo Para Cima E Disse A A Água A Gente Se Esquece Que Tem Gente Que Passa Pela Nossa Vida E Ao Inves De Nos Ajudar No Momento Que Nós Mais Precisamos Lava As Mãos Para Não Se Comprometer Querido Se Você Não Toma Uma Posição Na Sua Vida Você Já Tomou Uma Que É De Ficar Em Cima Do Muro Pilatos Lavou As Suas Mãos E Colocou Jesus Num Dos Piores Momentos De Solidão Por Que Ele Era Autoridade Que Poderia Ter Libertado Jesus Mas Jesus Precisava Aprender A Depender Exclusivamente Do Pai Você Sabe Aqueles Momentos Na Sua Vida Que Tem Uma Pessoa Do Seu Lado Que É O Cara Que Pode Te Oferecer O Emprego Tem A Pessoa Que Seu Amigo Que Pode Te Oferecer A Oportunidade É A Pessoa Que Está Caminhando Com Você Sabe Que Você Está Passando Necessidade Mas Ele Poderia Fazer De Tudo Para Te Ajudar E Ele Não Estende A Mão Parece Que Você Se Tornou Invisível E Ele Não Está Nem Aí Para Hora Do Brasil Ele Lava As Mãos E Finge Que Nem É Com Ele Esses Momentos São Extremamente Necessários É O Momento Que Eu Chamo De José Na Cisterna Lançado Pelos Próprios Irmãos Para Ser Vendido Como Escravo Para Uma Caravana De Ismaelitas Um Lugar De Solidão Dentro Da Cisterna Fria E Gelada Aquelas Pessoas Que Você Tem Expectativa Que Vão Te Ajudar No Momento Da Luta Que Poderiam Interceder Por Você Que Situação Você Fica Desconsolado Porque Você Vê Essa Pessoa Fazendo Justamente O Oposto E Você Se Sente Vitimizado Você Se Sente Injustiçado E Deus Gosta De Expor A Gente Ao Orgulho Para Que Para Quebrar O Nosso Ego Porque Porque A Nossa Esperança Ainda Está Nos Homens Porque A Nossa Expectativa Ainda Está Nas Pessoas Porque As Nossas Necessidades Ainda São Supridas Pelas Pessoas Que Estão Ao Nosso Derredor Mas Deus Quer Nos Levar Para Um Novo Lugar E Eu Já Estou Caminhando Para O Final O Quinto Ato Antes Da Cruz É O Processo Da Manipulação Lá Em Lucas 23 Do 8 ao 12 Olha Só Que Interessante Herodes E Pilatos Tinham Uma Briga Constante A Bíblia Diz Que Que Eles Não Se Conversavam Que Eles Não Invadiam Um Território Do Outro Que Eles Tinham Richas Políticas Eles Não Conseguiam Se Interagir Se Entrelaçar E Olha Só O que Acontece Por Conta De Jesus O Contrário Acontece Jesus Ele É Tão Único Com Com Espírito Como Filho Como Trindade Que Onde Ele Chega Ele Estabelece Unidade Até Mesmo Em Quem É Inimigo Ele Estabelece Paz Ele Estabelece Acordos Ele Estabelece Respeito Ele Estabelece Uma Visão De Dignificar O Que O Outro Carrega E É Incrível Porque Herodes Quando Olha Para Jesus Ele Deseja Libertar Jesus Se Jesus Fizer Para Ele Alguns Milagres Que Na Verdade São Milagres Que Ele Espera Que Sejam Mágicas Porque Ele Coloca Jesus Como Uma Atração De Circo Como Um Leão De Circo São Pessoas Que Se Aproximam De Você Por Interesse E Desses Você Vai Ter Aos Montes São Pessoas Que Se Aproximam De Você Não Pela Identidade Que Você Tem Não Pela Essência Que Você Carrega Não Pelo Ser Humano Que Você Representa Mas Eles Estão Interessados Na Sua Conta Bancária Estão Interessados Que Você É Uma Escadaria Para Alcançar O Sucesso Estão Interessados Nas Conveniências Que Os Seus Dons Talentos Habilidades Recursos Network Pode Favorecer Essas Pessoas Se Aproximam De Você Por Puro Interesse E Se Você Não Tiver Uma Identidade De Profeta Como Jesus Teve Você Cai Nas Mãos De Herodes Que Quer Usá-lo Apenas Como Quando Ele Cansar De Você Ele Vai Despejá-lo Como Se Você Fosse Absolutamente Nada Então Entenda Se Você Estiver Num Lugar E Deus Mandar Você Abrir A Sua Boca Não Tema Não Tenha Medo De Dizer As Verdades Que Precisam Ser Ditas De Trazer Clareza Onde Há Trevas De Ser Alguém Que Vai Trazer Uma Palavra Moralizadora Uma Palavra Transformadora Uma Palavra Que Vai Provocar E Produzir Uma Mudança De Consciência Na Vida Das Pessoas Porque Foi Deus Que Te Inseriu Naquele Lugar Ah Mas Estão Me Usando Mas Estão Se Aproximando De Mim Por Interesse Não Tem Problema Ofereça Tudo Que Você Tem Tudo Que Você É Tudo Que Você Faz Sabe Por Que Porque A Bíblia Diz O Seguinte Quando Você A Deus Que Sabe Honrá-lo Por Tudo Aquilo Que Você Faz Então Deus Vai Saber Recompensar O Quanto Você Serve Em Amor Herodes Ele Representa Esses Jogos Corruptos Herodes Ele Representa Esse Sistema Paralelo Imposto Herodes Ele Representa Essas Propostas Tentadoras Que Vão Buscar Fazer Você Perder O Propósito E Perder A Visão Sair Do Lugar Que Deus Te Chamou E É Nesse Lugar Que Você Precisa Ter Atenção Bata Na Pessoa Que Está Ao Seu Lado E Diga Tenha Mais Atenção Sabe Por Que Olha Para Mim Que Isso Aqui É Muito Importante Gente É Nesse Lugar Que Deus Vai Provar Sua Integridade É Nesse Lugar Que Você Vai Ter Relacionamentos Tóxicos E Destrutivos Sem Se Corromper Por Que Porque Se Você Tem Uma Voz Profética Você Foi Levantado Para Destruir O Império Das Trevas E Para Edificar O Reino De Deus Onde Você Foi Colocado Ah Pastor Mas Esse Lugar Em que Eu Estou É Muito Complicado É Muito Difícil É Um Lugar Onde Existem Víboras É Um Lugar Peçonhento É Justamente Nesse Lugar Que O Senhor Te Chamou Para Cessar O Luz E Fazer A Diferença Você Vai Ter Que Moralizar As Alianças Impuras Você Vai Ter Que 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 Quebrar Os Conchavos As Patotinhas As Panelinhas Os Joguinhos Porque Você Vai Ser Tentado A Prostituir O Seu Chamado A Sua Vocação Você Vai Ser Tentado Andar De Mãos Dadas Com As Estruturas Que Se Opõem A Verdade De Deus Para Sua Vida Você Vai Ser Tentado Em Prostituir Os Seus Valores A Negociar Os Seus Princípios A Vender A Unção Que Deus Derramou Sobre A Sua Vida Não Se Esqueça Deus Te Levantou Para Confrontar O Pecado Onde Você Estiver Não Com Palavras Não Sendo Um Cara Chato Mas Com A Sua Própria Atitude Com A Sua Própria Conduta Com A Sua Própria Vida Você Vai Emanar A Vida De Cristo Em Todos Os Lugares Em Que Deus Te Colocar Deus Vai Usar Esse Ambiente Esse Território Para Lidar Com Você Trazendo Um Grande Testemunho Para Sua Vida Escute Eu Estou Profetizando Isso Agora Quem Tem Ouvidos Ouça O Espírito Está Dizendo A Igreja Não Falo Eu Mas Sim O Senhor Algumas Pessoas Aqui Estão Sendo Inseridas Em Ambientes Extremamente Corrompidos E A Vontade De Deus É Fazer Com Que Você Passe Por Todos Os Processos Mesmo Que Sejam Humilhantes E Vexatórios Porque O Testemunho De Deus Ele Será Grande Porque A Vontade Dele Vai Se Estabelecer Na Sua Vida Por Meio Do Seu Caráter Como Eu Falei É Uma Mudança De Natureza Qual É A Diferença Do Falso Profeta Jackson Simples Ele Ele Sabe A Verdade E Não Pratica Ele Sabe A Verdade Pastora Marta E Ele Não Põe Em Prática Ele Conhece O Que É Certo A Fazer Mas Ele Faz Justamente Ao Contrário Mas Deus Quer Homens Que Façam A Coisa Certa Mulheres Que Façam A Coisa Certa E O Que É Certo É Aquilo Que Deus Quer Que Seja Feito Não É O Que É Bom Para Mim Não É O Que É Bom Para Você Não É O Que É O Que Deus Quer Que Seja Feito E Somente Alguém Que Tem Uma Conexão Em Banda Larga Direto Com A Eternidade Que Se tem Os Teus Ouvidos Sintonizados Na Frequência Da Voz Do Espírito Santo É Que Pode Tornar O Seu Coração aberto Para Ouvir A Voz De Deus Sexto E Penúltimo Processo A Humilhação João 19 Do 17 Ao 22 Eles Colocaram Em cima Da Cruz De Jesus A Inscrição Inri Rei Dos Judeus Sabe Como Gente Em tom De zombaria Deus Vai Te Levar Para Um Lugar Que Talvez Você Fique Longe Dos Aplausos A Sua Autoridade Ela Vai Ser Ridicular Isada O Seu Nome Vai Ser Envergonhado Você Vai Viver Coisas Que Você Não Imaginava Que Você Viveria Você Vai Depender De Pessoas Que Você Nunca Imaginou Depender Aquelas Pessoas Que Você Um Dia Lesou Elas Serão Usadas Por Deus Para Trazer Comida Para Sua Mesa O Sistema Parece Que Vai Ser Mais Forte Do Que A Visão Que Deus Implantou Dentro Do Seu Coração Para O Cumprimento Do Propósito E Aí Parece Que Você Está Remando Contra Maré Parece Que Você Está Nadando 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 E Morrendo Na Praia Parece Parece Que Você Está Fora De Uma Estrutura Que É Comum Mas Deus Quer Essas Pessoas Mesmo Sabe Por Que Porque O reino Sempre Acontece No Que É Periférico Repita Assim Comigo O Mais Importante Acontece No Periférico Só Puxa Aqui Comigo Que Eu Já Estou Terminando Profeta Ezequiel Vale Dos Ossos Secos Profeta Ezequiel Como Estão Os Ossos Estão Secos Senhor Então Sobe O Lugar Mais Alto Do Vale Circunda O Vale Repita Comigo Circunda E Agora Começa A ter Um Overview Começa A ter Uma Visão Macro Começa A olhar De Uma Maneira Que Ninguém Vê E Agora Como Estão Os Ossos Ezequiel Ezequiel 37 Os Ossos Estão Sequíssimos Somente Quando Você Vai Para o Periférico Quando Você Não Está No Olho Do Furacão É Que Você Consegue Ter Uma Visão Macro Saudável Imparcial E Equilibrada Sobre A Realidade Cuidado Com Quem Você Anda Cuidado Com Quem Você Ouve Cuidado As Mesas Que Você Se Senta Cuidado Com As Companhias Que Você Nutre Porque Todas Essas Influências Elas Podem Estar Atrapalhando O Processo De Visão Entende Quantos Estão Compreendendo Isso É Importante Que Você Entenda Que A Essa Essa Visão Essa Estrutura Comum Ela Precisa Estar Mudada Gente Olhem Aqui Para Mim Existia Uma Dinastia Levítica Em Que Zacarias Participava E Dentre Elas Surge João Batista Pregando Vestindo Pele De Camelo Que É Um Animal Impuro Para Judeus Comendo Mel Silvestres E Comendo De Alfarrobas Que Davam Nos Pés Que Eram Gafanhotos E As Pessoas Saíam Dos Templos Cravejados De Pedras Saíam Das Sinagogas Para Ir Para O Deserto Ouvir Um Homem Completamente Diferente Falar Coisas Até Arrogantes Como Arrependei-vos Raça De Víboras Porque É Chegado Reino Dos Céus O Que Que Leva Uma Pessoa A Buscar Uma Coisa Tão Diferente No Deserto Por Que Que Você Vai Para Periferia Esses dias Eu Rico Pastor Lapa Na Periferia A Vida Acontece Porque Nós Precisamos Aprender A Circundar O Vale A Ter Uma Visão Diferente Roma Era O Centro Do Poder Do Velho Testamento E Do Velho Mundo Roma Era O Símbolo Magno Da Plenitude Dos Tempos Mas Jesus Tinha Uma Verdadeira Identidade Que Não Se Corrompia Então Deixa Eu Dizer Uma Coisa Para Você Repita Assim Com Senhor Me Ensina A Não Dar Nenhum Passo Sem Que Seja Da Sua Vontade E Aí Vai Acontecer Algumas Coisas Nesse Percurso Pode Ser Que Aconteçam Alguns Danos Algumas Perdas Você Saia Meio Que Lesionado E Nós Como Seres Humanos Temos Uma Intolerância A Perda A Gente Não Quer Sair Mal Nas Situações Mas Para A Ajeitar Nossa Vida A Gente Vai Ter Que Cortar Algumas Relações Para Começar A Caminhar Debaixo Daquilo Que Deus Estabeleceu Porque Eu Sei Que As Perdas Doem Demais Elas Machucam Elas Incomodam Elas Frustram Elas Decepcionam Elas Até Paralisam Dependendo Do Nível Daquilo Que Você Está Perdendo Mas Deus Sempre Vai Tocar No Seu Exterior Para Revelar O Seu Interior Deus Sempre Vai Te Sacudir Para Lado De Fora Para Mexer Nas Coisas Que Estão Do Lado De Dentro E Aí Eu Pergunto Para Você Essa Noite Onde Está O Seu Coração Do Lado De Fora Nas Coisas Que Podem Ser Movidas Ou Do Lado De Dentro Onde As Coisas Eternas Estão Colocadas Porque A Bíblia Diz Em Eclesiastes Que Deus Colocou A Eternidade No Coração Do Homem Então Não Se Ocupe Nas Coisas Passageiras Dessa Terra Construa Coisas Eternas Para Deus E Eu Quero Ir Para O Último Item Eu Quero Que Falar Para Vocês Sobre O Julgamento Popular João 19 Mas Eles Bradaram Tira Tira Crucifica Disse Lhe Pilatos Hei de Crucificar O Vosso Rei Falou Os Judeus Responderam Os Principais Dos Sacerdotes Nós Não Temos Um Rei Senão A César Então Consequentemente Entregou-lhe Para Que Fosse Crucificado Levaram Jesus E O Tomaram Para Cruz Queridos É Uma Palavra Clichê Mas Eu Quero Começar Terminando Esse Sermão Com Essa Frase A Mesma Multidão Que Gritou Osana Quando Jesus Entrou Na Cidade É A Mesma Multidão Que Pode Gritar Amanhã Para Você Crucifica-o Porque As Pessoas Elas Mudam Muito Rápido De Opinião E Em Meio Aquele Povo Tinham Pessoas Que Tinham Sido Curadas Por Jesus Ou Pelo Menos Tinham Ouvido Falar Dos Seus Feitos Sabiam Dos Seus Frutos No Ministério Mas Jesus Foi Abandonado Como Paulo Lá Na Ilha De Malta Quando Chegou Mas Quando Picado Pela Serpente E Febril Foi Dado Como Um Demônio Porque As Pessoas Elas Mudam Radicalmente De Opinião A Seu Respeito Então O Homem É Constrangido Ele É Forçado A Ajudar Jesus A Carregar A Cruz E A Falta De Reconhecimento Ela Adoece O Coração Repita Assim Com A Falta De Honra Adoece O Coração Imagina Dentre Tantas Pessoas Teve Um Homem Que Foi Constrangido A Ajudar Jesus A Levar A Cruz Porque Ele Não Queria Ele Fez Aquilo Forçado Porque Os Amigos Mesmo Abandonaram Na Hora Que Ele Mais Precisava E Deus Está Te Chamando Para Perdoar As Pessoas Que Te Feriram Da Mesma Maneira Que Um Dia Lá Na Cruz Ele Te Perdoou Dos Teus Pecados Jesus Perdoa Pessoas Que Nós Colocaríamos No Inferno Jesus Perdoa Pessoas Que Nós Declararíamos Um Fim Na Vida Delas Como 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 Estamos Reagindo As Feridas De Quem Nos Feriu Porque A Primeira Frase Da Cruz É Pai Perdoai-os Porque Eles Não Sabem O Que Fazem E E Amortamento Que Ele A